Olha o Twin 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 Aia DJ Blakes Lanças pura porra, só mandaram o original Olha o Twin Olha o Twin O DJ toca na balada ela dança que nem Kril O DJ toca na balada ela dança que nem Kril Ela pega lá Timbalança Pega ela te embalança O vidro do bico verde, que te deixa bem loucão O vidro do bico verde, que dá alucinação Caralho, viado, é o lança do morro Caralho, viado, é o lança do morro Caralho, viado, é o lança do morro Pega ela, pega ela, pega ela, pega ela, pega ela Pega ela te embalança Aqui na cidade alta eu vou te ensinar a nova dança Pega ela, pega ela e balança Bota na boca e mama Pega ela, pega ela e balança Bota na boca e mama Pega ela, pega ela e balança O DJ toca é na bala dela, dança que nem criança O DJ toca é na bala dela, dança que nem criança Pega ela, pega ela, pega ela, pega ela, pega ela Ela pega ela, pega ela, pega ela e balança Pega ela, pega ela, pega ela e balança Pega ela, pega ela, pega ela e balança O vidro do bico verde, que te deixa bem loucão O vidro do bico verde, que te deixa bem loucão Caralho, viado, é o lança do morro Caralho, viado, é o lança do morro Caralho, viado, é o lança do morro Pega ela, pega ela e balança Aqui na cidade alta vou te ensinar nova dança Pega ela, pega ela e balança Bota na boca e mama Bota na boca e mama Obrigado.